Olá amigos, hoje quero trazer uma dica sobre a sonoridade na hora dos solos. Bom, todo mundo quer ter aquele solo limpo, com som claro, mas com pante, com pegada. Uma dica que eu posso passar é o tamanho das unhas. Muita gente pergunta isso. Eu gosto de usar as unhas bem curtas, podem ver, elas sobressaem muito pouco acima do dedo. Por que isso? Porque eu toco bastante com a gema do dedo junto, que dá esse som com mais pante. E também um som mais encorpado, se a gente vai tocar somente com a unha fica... Esse é o som comum. Eu também toco com apoio, mas o som da gema do dedo junto com a unha. Então, amigos, espero que tenham gostado dessa dica, dica sobre sonoridade. Um grande abraço para vocês!